Vou pegar uma namorada pra minha iguana! Enfim, gente, vou pegar uma namorada pra minha iguana, né? Tô sentindo ele muito tristinho, gente, e quero uma companhia pra ele. Aqui eu já tinha escolhido ela, e no caminho de casa ela já foi até comendo, gente, olha isso. Quando eu cheguei em casa, coloquei ela no aquário dele, e, gente, eles ficaram se olhando por muito tempo. Até joguei um pouco de água pra ver se eles se mexiam, mas nada. Achei engraçado que ela foi colocando a língua em tudo, gente, pra ver o que era comestível. Aqui eles já estavam se mexendo um pouco, gente, mas ainda estavam um correndo do outro. Levei ela pra conhecer a tartaruga, e deixei eles à vontade no aquário, gente. Quando voltei, os dois estavam assim, mano. Que fofinho, gente. Aí depois ela começou a morder ela, e eu não sei se ele tava demonstrando amor aqui por ela, ou se ele tava com raiva. O que vocês acham disso, gente? Eles se gostaram ou não? Vou pegar uma namorada pra... Eita! Você assustou, me derrubada!